Estamos aqui com uma pessoa muito hospitaleira, atendeu a gente bem, como é o nome? Luangraga Parabéns pelo atendimento, ele disse que vai ao Brasil Olha aí o pessoal em Pato Branco, vê se recebe ele aí, que ele disse que vai lá em Mogi pra conhecer a gente lá Aí, agora essa foto do Dragões aí que eu vou arrumar pra ele O Pablo tá aí curtindo, e ali tem um Delfine E essa moça bonita ficou brava comigo porque eu vim sozinho Fala pra minha esposa, o que não é pra deixar eu vim sozinho? Fala pra ela Que não o deixe solo, senhora, o marido São terríveis os homens Se portam mal Obrigado, obrigada